Música Música A censura, a censura, única entidade que ninguém censura Contra as artes, desacessura, baixo a cultura, viva a ditadura E até o contravesti, cessor com misturi, gosta toda a música que vocês não vão ouvir Unidade Regressora Oficial, Unidade Regressora Oficial 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 A censura, a censura, única entidade que ninguém censura A censura, a censura, única entidade que ninguém censura Nada para ouvir, nada para ler, nada para mim, nada para você Nada no cinema, nada no cinema, nada para mim, nada para você Unidade Regressora Oficial Unidade Regressora Oficial Unidade Regressora Oficial Transcrição e Legendas Pedro Negri